E agora mais um show ao vivo direto do palco Brasileis. Ceará Music. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. Cidade ao vivo no Ceará Music. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. E agora mais um show ao vivo direto do palco. Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta É isso aí Cidade, há um vivo no Ceará Music Essa versão é exclusividade Cidade Vivendo o que a gente ama fazer no país onde a gente vive É um puta privilégio E você já me deram esse privilégio antes Eu realizei quase todos os meus sonhos Através dessa música, através dessa banda Através de vocês Da identificação que vocês têm com a história da minha vida Porque o meu trabalho nada mais é do que a história da minha vida Que eu divido com vocês E poder continuar com esse sonho É um privilégio ainda maior Então a vocês eu devo, dedico Todo o respeito, toda a moral, todo o conceito Vamos que vamos, quem é Tia Libral aí? Cidade Eu não posso entender, venha na vida Agora encontro o verdadeiro amor O cara escolhe uma revolução e a vida Estou lutando pra me reconforto De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol A vida me ensina o ar, o tempo pelo que é meu A vida me ensina o ar, o tempo pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse estilo de aventura de ver na solta Deixa a minha espelha ao brilhar e brilhar o céu na sua boca Deixa eu te ver só que a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente teu que deu A vida me ensina o ar, o tempo pelo que é meu O melhor presente teu que deu A vida me ensina o ar, o tempo pelo que é meu O melhor presente teu que deu A vida me ensina o ar, o tempo pelo que é meu A vida me ensina o ar, o tempo pelo que é meu Tja mais honrado. Pois é, como Deus me deu? O melhor presente que Deus me deu. O melhor presente que Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente que Deus me deu. Ele ainda me ensinou a lutar pelo que é meu. O que é o Calibro? Calibro é Fortaleza! 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 Tamo aí na atividade, olha aqui, olha aqui Tamo aí na atividade, firme e forte Tamo aí na atividade e na humildade Bata em mim do surf, bata em mim do skate Bata em mim do coração Bata em mim do surf, bata em mim do coração Eles são gente, mas não são gente como a gente Eles são gente Veste luz de vida, liberta minha mente Completamente louco, mas um louco consciente Quantos maluco tem aqui hoje? Quantos maluco tem aqui hoje? Ceará Music Tamo aí na atividade Agora sim, o quanto é precioso no nosso tempo A gente tem que dar valor, certas coisas não tem preço Não faça que a gente tem que se preservar Viver em que essa mente com a cabeça no lugar Não, eu não me sinto mais Se eu ver vivo é todo o lixo, todo o ódio Com amor eu dou valor pras coisas se ver Eu dou valor pras coisas se ver Não, eu não me sinto mais Eu quero mais aqueles que me errar Fogueira das vaidades Eu dou valor pras coisas se ver Eu dou valor pras coisas se ver Me diz então que na vida eu posso ter O mundo deve ser com a valida do nosso sistema Me diz então que a vida eu posso ter Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema Eu não se corte, mas não nasce otário Eu é que não caio no conto do brigário Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada E chega com respeito pra minha quebrada Pai não são gentile que você fez Eu vou abrir alguém Eu meu só É que você vai Tô indo Eu tô indo É completamente louco, mas um louco consciente! Heitor Gomes no baixo! Se adora a guitarra! Pinguina a bateria, nós somos o Johnny Brown! Cidade, há um vivo no Ceará Music. Como que vão? Vou apresentar para vocês o baterista, o Johnny Brown e o Pinguim. Fazer barulho para o cara aí, moleque! Também no beatbox! Ceará Music. Não dá meu show não, eu sou linha de frente. Mas esqueço do mundo quando um ano de skate. De vez em quando eu vou pro parede que a passora gastar. Eu trabalho pra caralho, mas nasci babadia. Porque é bem assim que eu sou, o maloqueiro que virou seu castelo de areia. O vento levou, muitos sabem quem eu sou. Mais poucos me conhecem, mas moleque eu já cantei. Pode ver que não me esquece. Descer na vida não é fácil num mundo decadente. Mas do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É como vivo, como ando, como peço, como sou. Ceará Music. De skate eu vim, de skate eu vou. No Ceará Music, a cidade afelenta. No Ceará Music, a cidade afelenta. Acerão, uma cadeira xe ela de dó. Acabou essa miséria, faz o tempo da esbala. Ruba ou o vôo. Vem de a loja nos desempregados e validos. Acerão, uma cadeira xe ela de dó. Acabou essa miséria, faz o tempo da esbala. Ruba ou o vôo, paga o papete a rola de um. Ruba ou a pinta o nada de um. No sentido da final Prima de tu pai Prima de tu pai Prima de tu pai Prima de tu pai Seu caro vários mulheres Como com os amigos Para o papel do sistema Mandam matar os inimigos Para o papel do sistema Rupam, rupam Não vai nofante a oração Sentindo da final Pra o papel do papel do sistema Se derrotindo da vida Sing it on music Vai, vai, vai 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 Cidade, há um vivo no Ceará Music Uma mensagem que deve ser levada adiante Deve ser passada adiante Que é a história do nosso país E se você não conhece o passado Você pouco entenderá o futuro Carinhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Parou, parou Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou com aquela usada aí Parou, parou Parou, 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 parou Parou, molecada, parou, caralho Cadê a segurança aí, meu irmão Daqui a pouco vou falar que eu que sou o culpado do show Parou, parou, parou Bom, volto a repetir como outras vezes já fiz isso O intuito de todo mundo aqui é se divertir Tá todo mundo reunido aqui hoje Mais de 20, 30 mil pessoas Pra curtir uma parada que gosta Onde não tem ninguém aqui falando aí Vai e briga com essa parada Só que é o seguinte Amanhã pra variar, se marcar tá nos tabloides aí Chorão, vem com a sua banda E sai confusão no meio do povo Só que é o seguinte aí Antes de falar o que pense Faça o que presta, filha da puta Cidade, há um vivo no Ceará Music Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou vão Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Então Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Faz a hora E não espera acontecer Então Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Faz a hora E não espera acontecer Original Skateboard Vibration Rhythm by Aljao Há soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Então Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Faz a hora E não espera acontecer Então Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Faz a hora E não espera acontecer Diego Castaneda, guitarra A verdade é que eles nunca vão admitir Que a gente serve de exemplo Para muito filha da puta De teto e gravata No Ceará Music A cidade Arrebenta Você deixou ela de lado Pra falar com seus amigos Sobre as suas Ela meu peste Eu me aproximei Porque eu me contarei Essa não é sua Ela estava ali sozinha Querendo atenção E alguém pra conversar Você deixou ela de lado E na banda dela Mas cara Vai haver E calivão Então Eu vou fazer Eu vou fazer O cara não tem educação, eu só falo palavrão Se passa a ser a paz, eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa porra de sociedade A luta que eu sou de vinho Não sou como você, filho da puta viagem Então Eu vou fazer Então Eu vou fazer Vamos lá, vamos mostrar que a gente está aqui para fazer a paz Quem é Charlie Brahe? Faz barulho! Eu quero saber uma coisa Charlie Brahe, bem-vindo em Fortaleza Levanta a mão para mim Acende a luz aí Você deixou ela de lado para falar com seus amigos sobre as suas Ela deu brecha, eu me aproximei Quero ouvir geral, geral! Então Eu vou fazer De um jeito que ela não vai esquecer Então Eu vou fazer Se não quiser ficar só Coisa dela bem melhor Ou vai ficar só no forro Ou vai ficar só no forro Calma na boneca, abertada na pedraça Tudo que eu tenho é qualquer espelha raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limogênio, mas eu já andei de trem Dedicado a todos os fãs do Charlie Brahe Muito obrigado por vocês terem vindo Enquanto vocês estiverem aí Eu vou estar aqui também, moleque Pode ter certeza A gente vai tocar uma música de um grande bamba Chamado Chico Sainz E nos partizinhos abertais Cidade Sou mamãe oral Eu disse, sou mamãe oral A responsabilidade de tocar o seu pandeiro É a responsabilidade de você ver com você inteiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Sou mamãe oral, uma coisa da pesada Vamos todos celebrar Cê lembra É assim que tem que ser Moral Porque é assim que é Mal na cabeça e o estende no pé Sou mamãe oral, uma pedra E é da pesada e o mal Chega aí Tiago Castanho na guitarra Ceará Music É desse jeito Aí, molecada Vou apresentar pra vocês A molecada do skate aqui de Fortaleza Vai lá, moleque Vamos fazer barulho aí pro moleque Colar aí, colar aí, colar aí Só colar, porra Vou andar aí Hoje eu fui dar um rolé Tem uma pista de skate ali na praia Saí pra dar um rolé Cheguei lá, tava essa molecada Eu falei, aí Tem quem perguntou pra mim Ai, chorão Tem um convite aí pro show Eu falei, não Vocês vão comigo E tá acabado Skateboard é a minha raiz E por mais que o Tiago Lembral possa crescer E crescer Eu jamais vou largar da minha raiz Porque árvore que tem raiz Vento nenhum derruba com o pai Skateboard é a minha cara Vem, vem Toma aí, viver na vida Seguindo meu estilo Protegendo a minha família Skate é a minha cara Música é a minha vida Me deu tudo que eu tenho E o que eu tenho tem valor Pode crer que o bom malandro Também foi meu professor Eu não sou otário Eu aprendi a lição Sinto um dia faz o sangue E o sangue faz o irmão Vem comigo então Luliga, pera e não Nós somos tudo maloqueiros Nós somos tudo cusão Sou do tempo do skate Aluna e vamos lá embora Quem não conhece o passado Não tá ligado na história Tem skate no sangue Tem skate na memória De skate eu vim De skate eu vou E aí, molecada Vocês estão afim de me ajudar, é? Aliás, vocês estão afim de participar Ainda mais? Quero saber quem é Que tem o isqueiro aí na mão Quem tem o isqueiro aí na mão Acende, bota pra cima Vamos iluminar nossos caminhos Mostra o fogo pra ela, rapaziada Se vocês souberem acender o fogo delas E fizerem tudo o que elas querem primeiro Com certeza elas vão fazer tudo o que vocês quiserem fazer depois, moleque O nego fala muito de roupa Fala muito disso e daquilo Mas a melhor coisa da roupa Aí É que a melhor coisa da vida A gente faz sem a roupa, compadre Acende a luz, aí Apresento pra vocês Marcelo Dedo Samba, samba Samba, samba Samba Canta comigo aí Samba maioral Canta aí, rapaziada Samba maioral Onde é que você se meteu? A responsabilidade de tocar a nossa bandeira É responsabilidade de você manter-se inteiro É de você manter-se inteiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Samba uma costa da pesada Vamos todos, celebrou Cerebral É assim que tem que ser Mas é assim que é Samba uma costa tem hora marcada E é da pesada É da pesada É da pesada Samba Samba Aí Modernizar o passado É, uma evolução musical Cadê as duas que estavam aqui? Estão todas com Charlie Brown Ah, não preciso delas Basta um skate, um baseadinho, uma cerveja E um skate módio pra completar Gostaria que todo mundo botasse a mão pro alto assim, ó Viva essa porta Aí, peraí Quando ele falar, vocês repetem, molecada Viva essa porta Viva essa porta Viva Sardino Viva Chico Sainz Viva Sabotagem Viva Bezerra da Silva Viva Bezerra Eu tenho certeza Assim como ele A gente também canta hoje E vai continuar nosso bonde Porque segue o baile Samba, samba Ajuda aí Samba, samba Samba, samba Aí Aí, Guinho Diminui a luz aí Oô, cadê o isqueiro? O quê? Aí Oô, cadê o isqueiro? Mais tempo O quê? Oô, 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 oô Mister Carta, já é? Um bonde, um bonde, um bonde Oô, 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 oô Cadê o isqueiro? Mais tempo Mais tempo Mais tempo Esse é meu filho Ceará Music Ceará Music Aí, D2 Se liga no Freestyle Esse aqui é meu camarada Sou um grande fã Desse maluco aqui Aí, eu vou jogar aquele caô Porra, sou seu maior fã, mané Aí, porra, posso tirar foto contigo? Vai aparecer as câmeras Samba, 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 samba Samba, 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 samba Vamos botar ela no site também Aí, molecada Quando a gente tirar a foto aí Todo mundo com a mão pra cima Aí, fortalecendo Ceará Music Ceará Music Salve, Jackson Samba Samba, samba, samba Samba, 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 samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba É assim que tem que ser É assim que é Foda a cabeça, um desgaste no pé Foda a cabeça na bacana E é da quebrada, irmão É da quebrada Viva Marcelo Dedrões Viva Silvio Céu Viva Sarimão Júnior Vamos fazer barulho Valeu, D2, classe A Valeu, rapaziada Cidade, aonde você é a music Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu Os sonhos do mundo já levou de você Onde está o mundo bom? Proverão a você Será que a vida é como deveria ser? Onde está o mundo bom? Proverão a você Será que a vida é como deveria ser? Onde está o mundo bom? Proverão a você Será que a vida é como deveria ser? Onde está o mundo bom? Proverão a você Será que a vida é como deveria ser? Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu Cidade no Ceará Musical Toma aí Levando em frente o Charlie Brown Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu Viva Silvio Céu No passo a passo eu chego lá Minha vida é muito louca Eu não dou atenção porque sai da sua boca Vai tocar em frente porque o poder que não dá Skate, Rock, and Roll, Hip Hop é minha cara Eu sou como o show Eu tô ali pra todo mundo, Santos é o meu lugar Eu vou ver o mundo Sketchou, Sketchou Original skateboard vibração Original skateboard vibração Pulse, cruise, tire, don't stop Check it out Jolly Brown Cidade, no Ceará Music Eu quero ouvir só o grito da mulherada Eu quero ouvir só o grito da mulherada Essa versão é exclusividade cidade Mas isso aí, como é que é? Tirou a roupa e tô no mar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa manhã Minha morte dava até um doce Sem roupa era demais Também por isso eu creio em Deus, meu bom Ainda bem que eu trouxe até meu Tenho toda tarde Tenho a vida inteira e já se foi Aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou na tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou naquela laia, não Então, deixe de ver E deixe de estar com vista Deixe de ver E deixe de estar com vista E deixe de ficar E deixe de ficar E deixe de ficar Ai, todo mundo que eu passei E deixe de ver E deixe de ficar E deixe de viver E deixe de ficar E deixe de ficar Ceará Music O dia passará se estendear Quero ouvir geral Vocês, vocês, vocês Tirou a roupa e dão no mão Vencei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira e já se foi Aquele tempo da ladeira, irmão Minha escritória é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela loja, não Minha escritória é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela loja, não Então E deixe de viver E deixe de ficar 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 Tá vendo como é que é, rapaziada? Sem briga, só boas ideias Elas tão todas aí, cumpai As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo nenhum Muito bom tocar pra vocês aqui, rapaziada Aí, cuidado com o esquente aí, hein? Vão tocar a música que eu dei a todas as famílias de vocês Que são os pais e mães de vocês, moleque, cara Que trabalham pra caralho pra vocês poderem ter cama, limpa, comida, casa Poderem sonhar, comprar seus discos e virem em um show como esse aqui Tá ligado? E não é doemagogia, não Porque a gente não tá preparado Não tem escola nenhuma, não tem faculdade nenhuma que forma a gente Pra preparar a gente pra coisa mais simples que tem na vida Que é a perda das pessoas que a gente ama Eu já perdi meu pai e eu sei o que é isso Então quando vocês tem pai e mãe Fortaleçam, respeitem Tá ligado? Não tem não Os seus pais Mais do que eles tem que entender vocês, molecada Tá ligado? E aí? Essa semana aí A gente botou semana passada no ar O nosso site www.tialibraljr.com.br E eu recebi uma página e-mail E um desses e-mails aí Era de um moleque Chamado Emmanuel Que quer fazer aniversário hoje E eu queria mandar um abraço pro Emmanuel Valeu, moleque Que aí, tialibral, tamo aí, parabéns O preço No Ceará Music A cidade arrebenta A diferença é acreditar que ia chegar onde estou Que minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então Passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua aprender Andar de skate e tocar Corri pra ver o mar Fui atrás do que quis Sabia só assim podia ser feliz Eu quero ser feliz Quem não quer ser feliz Me disse que ela é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer E algum lugar pra se morar Satisfeito então Eu faço a presa pros irmãos Consciente, pé no chão Daqui na área se leva De coração eu faço a presa, vai Existe sempre um outro jeito de poder chegar Existe sempre um outro jeito de poder chegar Existe sim, sangue bom Sempre sonhei em fazer O som que fosse a cara Então poder chegar em algum lugar Vem a garota sorrir Galera pular A multidão me chama Mas aqui no instante Diz que era mal, não faz com o sol Que ele vai ser legal, se ele não demorou 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 Tenho trocado com o Fivete no farol Olhei pro lado, tava um pai, vencei Vero filho da puta, explorador Mas vai saber, sei lá Cada um tem sua história Tô aqui pra aprender, não pra julgar Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o Fivete vai aprender a se virar Graças a Deus Eu não tive um pai assim Meu pai um grande homem Me ensinou como ser homem também Longe do velho eu passei fome Isso é passado, amém Mas não tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de poder chegar Existe sempre um outro jeito de poder chegar Existe sempre um outro jeito de poder chegar Existe sim, sangue bom Sempre sonhei em fazer O som que fosse a cara E então pode chegar em algum lugar Vem a garota sorrir A galera pular Não vou te dar, ela me chamar Mas aqui não está Diz que a barra do pote que eu só quero E mara se ele gosta, ele não demorou Diz que a barra do pote que eu só quero E mara se ele gosta, ele não demorou 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 Ceará Music Aí, agora é só sair do chão É só sair do chão Nessa versão é exclusividade cidade Eu procurei outros povos encontrar você Eu procurei um monte pra não Pra não estar lá Procurei me manter o passado Mas você me conhece Eu faço tudo errado E de semana, sei lá Vou viajar Vou me falar, vou dar uma festa Vou tocar o ponteiro Eu vou te esquecer nem que vou Só por um barulho Só por um barulho Só por um barulho Só de ouvir a sua voz Eu já me sinto bem Mas é difícil, eu tava sempre bem E daquele siniverso com que tem Só de ouvir a sua voz Eu já me sinto bem Eu já me sinto bem Aí, então Eu sou cerebral Procurei um ódio pra não, pra não escalar Procurei me manter afastado Mas você me conhece, eu faço tudo errado Vinte semanas, eu sei lá Vou viajar, vou me balar Vou dar uma festa, vou tocar um puteiro Vou te esquecer, nem que vou Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas tá difícil pra você, tudo bem Muita dente me desculpe bem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Saúde e sabedoria Cidade, há um vivo no Ceará Music Aí molecada Tô cansado aí já Querem que a gente vá embora? A gente vai, tá tranquilo Não quer mesmo? Não, tem festival que a gente toca uma música a mais aí Nego xinga a gente pra caralho Não vocês, mas Deixa eu parar esse assunto Aí, então faz o seguinte Essa metade aqui, ó Essa metade aqui Todo mundo com a mão pra cima Daqui pra cá Todo mundo, mas geral Geral, se eu pegar um aí Com a mão abaixada Eu boto pra fora Agora é o seguinte Faz um barulho aí Faz um barulho Uou! Não, não Tô ligado que o D2 é foda Cansou você Deixou o bagaço pra mim Mas desse bagaço Eu vou fazer um doce E o Detonado Das que se virem Com o pai Aí Seguinte Todo mundo com a mão pra cima Aqui desse lado Fazendo barulho Porra! Agora esse lado aqui Valeu, valeu Tá demais Esse lado aqui também Todo mundo Barulho Ó A gente tá aqui Tudo unido A gente tá aqui Todo mundo pra Fazer a parada junto Mas esse lado aqui Tá mais sinistro, hein, moleque E aí Vocês vão deixar barato? Vocês vão deixar barato? Então nós vamos fazer Um rap junto aí A gente vem A gente canta A gente causa Mas quem faz o show São vocês, caralho Se não tem vocês aqui A gente vai tocar pra quem? Porra! Aí Essa metade aqui Essa metade aqui Vão todo mundo comigo No bombo da bateria Assim Tão, tão! Aqui tão, tão, mané Tão, tão! Ó, depois que eu falo Pro lado de lá Tá melhor Você explica É, é, é Vamos que vamos, caralho Tão, tão! Não Muito mais forte Tão, tão! Tão, tão! Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Esse lado aqui Aí É simples, simples, simples Mais uma vez Mais uma vez Tão, tão, tão! Então agora é o seguinte Vocês só vão parar E fazer barulho Todo mundo junto A hora que eu falar Que Fortaleza é do caralho Porque Fortaleza é do caralho Tá entendendo? Então é o seguinte Ao meu comando Tudo Tudo Eu chego Eu chego devagar Eu chego bem humilde Eu sei como chegar Tempo mandar dar zete Tempo mandar buscar Vai Tempo mandar modete Tempo denuncionar Eu não fico dividido Sou Charlie Brown Vini Santos Ainda é dois Charlie Brown Detonautas Fortaleza Tá todo mundo unido Molecada Vocês fazem o show Obrigado por vocês fazerem Com que eu tenha Cada vez mais orgulho Do que eu faço Certo? E no passo a passo A gente chegará Aí Vem cá Pra acabar Pra acabar com a falação Vou apresentar vocês Pro site Quando vocês clicarem Lá no site Num vídeo lá Nem trairem lá no multimídia Vai ter um vídeo Desse show Então eu vou falar assim Cadê a câmera Porra Aí molecada Fortaleza É assim ó E mais Bom Eu tô muito feliz De estar aqui hoje De novo A gente passou Por uma puta mudança Aí Uma metamorfose Do caralho Mas a gente não Perdeu a identidade E principalmente Eu não perdi o amor Pela coisa que eu faço Porque eu tenho Uma vida maneira Molecada Hoje eu tenho Minha casa Eu tenho uma casa Pra minha mãe Eu vivo bem No que eu faço Então eu tô aqui Hoje principalmente Porque eu quero Porque eu amo Estar no palco Estar no palco É minha vida Muito obrigado Por vocês estarem comigo Vamos cantar uma música Junto Que vão viver Como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor E ainda vejo o mundo Com os olhos De uma criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra séria E realmente não dá pra fugir Porque eu sou livre Pra poder sorrir Se você entende O que eu falo Canta comigo Porque eu sou livre Pra poder sorrir Sim Um dia eu espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei Foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Eu quero e não desisto Caro pai Como é bom ter Por que se orgulhar A vida pode passar Eu não estou sozinho Eu sei Se eu tiver fé Eu volto até sonhar Porque eu sou livre Pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Porque o amor É sim É a paz de Deus Em sua casa O amor É sim É a paz de Deus Que nunca acaba Nossas vidas Nossos sonhos Têm o mesmo valor Nossas vidas Nossos sonhos Têm o mesmo valor Eu vou com vocês Pra onde você for Eu descobri que é azul A cor da parede Da casa de Deus Não há mais ninguém Como vocês e eu Ai, molecada Todo mundo Tira a camisa aí Só os homens Só os homens Tira a camisa aí E se prepara Tira a camisa aí E se prepara Quando eu der o aviso Quero ver todo mundo Girando a camisa Molecada Quem faz o show Nessa porra São vocês, caralho Cidade Ao vivo No Ceará Music Tira a camisa Pode voar Se comece a rodar Tira a camisa Não pode voar Se comece a rodar Se quiserem me ternar Não deixem Deixem me exercer Minha loucura e paz Se quiserem me ternar Não deixem Deixem me exercer Minha loucura e paz Por que eu nasci Mas é maluco Eu te fazer a tradução Por que é ser um bom maluco Por que é ser maluco Do que é ser um bom maluco Do que é ser maluco Do que é ser maluco Do que é ser maluco Sangue bom Tira a camisa Pode voar Se comece a rodar Aí Luguinho Luz 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 Acende a luz Se quiserem me ternar Não deixem Se quiserem me ternar Deixem me exercer Se quiserem me ternar Não deixem Deixem me exercer Minha loucura e paz Por que eu nasci Pra ser maluco Eu te fazer a tradução Por que é ser um bom maluco Por que é ser maluco Sangue bom Por que eu nasci Pra ser maluco Eu te fazer a tradução Por que é ser um bom maluco Por que é ser maluco Sangue bom Liberdade acima de tudo De bem com a vida, de bem com o mundo Tira a camisa Levante pro outro e comece a rodar Tira a camisa Levante pro outro e comece a rodar Se quiserem me ternar Não deixem Deixem me exercer Minha loucura e paz Se quiserem me ternar Não deixem Deixem me exercer Minha loucura e paz Por que eu nasci pra ser maluco Eu te fazer a tradução Por que é ser um bom maluco Por que é ser maluco Sangue bom Por que eu nasci pra ser maluco Eu te fazer a tradução Por que é ser um bom maluco Por que é ser maluco Sangue bom Eu Que é Jari Prói Põe o mamacilma Põe o maru de força leste Mulecada, a gente vai tocar Saideira Muito obrigado por vocês terem vindo Muito obrigado pelo festival ter tocado No nosso nome de novo E convidado a gente pra vir até aqui Que é um puta privilégio pro Thiago Lebral Tocar nesse festival, muito obrigado a todos vocês De coração Aí Aí molecada Cuidado com a cabeça Aí no fundão mesmo Olha a merda Aí só vocês Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Me disse que não podia ficar Mas eu vou a sério tudo o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Cadê a mão de vocês? Se não eu Se não eu Se não eu Quem vai fazer você feliz Ceará Music Vocês estão certinhos Se não vocês quem vai nos fazer feliz Valeu molecada, vão com Deus Filme forte, Thiago e Brau Essa versão é exclusividade Cidade Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Me disse que não podia ficar Mas eu vou a sério tudo o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso se ligar a qualquer hora Mas eu nem sei Se não eu Se não eu Eu vi pra quem pensa de você Que é tudo o que eu queria te dizer Uma noite pessoal bem de boa Pra nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo o que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Posso se ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu Se não eu Quem vai fazer você feliz Valeu fortaleza Se não eu Quem vai fazer você feliz Valeu fortaleza Fortaleza é foda Fortaleza é muito legal Fortaleza é cantor geral Ficou chorando chalindral Se não eu Quem vai fazer você feliz Aí De novo Na palma Na palma Se não eu Quem vai fazer você feliz Aí Só vocês Acho meu cabelo engraçado Se não eu Quem vai fazer você feliz Ó lembrando a vocês Que no Charlie Brown Só tem uma celebridade Chama-se Skateboard Valeu moleque Que no Charlie Brown Pai, justiça, saúde e sabedoria, liberdade, amém! Valeu, Fortaleza, que te alembrou e foi a mão pra cima! Valeu! Legenda por Sônia Ruberti